E aí, filho? Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, tá com fome? Ah, um pouquinho, tô meio cansado, só. Vou lhe fazer uma janta pra gente. Você tem andado meio diferente esses dias pra cá, tá acontecendo alguma coisa? Não, pai, você tá louco? Não escondo nada de senhor, você sabe disso. Porque se tiver acontecendo alguma coisa, você já me fala agora que a gente resolve. Não, pai, não tá acontecendo nada não. E por que você tá perguntando isso? Hum, sei bem. Vou lhe fazer a janta então. Essa menina não me engana. Não me engana, tem alguma coisa acontecendo e eu vou descobrir. Vou descobrir. Nossa, hoje o meu pai tá tão bonzinho, acho que é a melhor hora dele conhecer meu namorado. Oi, amor, tudo bem? E aí, amor? Suave, você? Aqui, meu pai chegou aqui agora. Ele parece que tá tão bonzinho. Será que rola você vir conversar com ele? Oi, tá? Ela que tá de boa hoje. Nossa, você sabe, amor, que é tudo que eu mais quero. Na moral mesmo, é o que eu queria e o que você mesmo é essas mesmas. Ó, sério mesmo? Hoje eu vou ir com as tácticas do coroa. Pode ficar de boa. Eu vou trocar ideia aqui pra não ficar suçando. Suave. Então, é bom que a gente põe um fim nisso tudo. Você já conversa com ele, aí você já se entende, né? Então, aí já fica mais a família mais suave, né? Que jeito você fala, minha amor? Não, vou gostar, pode ficar de boa. Hoje vai rolar pra nós. Mas é que, amor, você vem com uma roupa mais normal, porque eu já te falei como com o meu pai é, né? Uma roupa normal? Não, pode ficar suave. Que jeito, minha amor? Que jeito, eu vou suave com teu pai pra ficar de boa, que vai gostar de mim, né? E, amor, você só tem um negócio pra te falar, pra você. Você já sabe que você é meu chuchuzinho que brotou na minha horta, né? Você é boba, hein, amorzão? Só você mesmo. Tá, mas aqui, amor, eu vou te esperar lá fora. Então tá, amor. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Na moral, falei que o dia desse couro ia chegar. Agora ele vai conhecer logo o verdadeiro membro dessa família. Filão, pode ir pra a bordo da filha dele. E aí, neném? Tá louco, falei que você vinha com uma roupa normal. Mas essa é o mais normal que eu tenho pra vir, eu tenho pra hoje, bebê. É, porque você não conhece meu pai. Ah, que não conhece o quê? Vai, vamos logo pra dentro, vai. Vamos logo pra dentro. Ah, meu pedido, pai, que pai que é bravo desse jeito, você fala. Ah, louco, do jeito que você ia falar pra mim, teu pai é o quê? O Shrek do mal, é? Tá, louco, não tem pra decidir. É, porque você não conhece ele, ele tá lá na cozinha fazendo comida. Hum, que cozinha, filho? Você vinha de papapá, para, me lhe dar, eu arrebentei ele, rapaz. Oi, eu já te falei, você para o que é seu jeito, você já veio dessa roupa, agora você tem que respeitar ele, porque ele é muito bravo. Ele é muito bravo. Não, respeitar tem que eu vou respeitar, entendeu? Mas tu é bici, ele é mais bravo que eu. Porque é minha cara de mal, ó. Fala, nem lá, vamos. Cadê o coroa para ele trocar aquela ladainha? Ó, sua, ele tá lá dentro da cozinha cortando carne, você tá escutando? O que é isso? Ele tá cortando carne, te fala. Oi, tá, louco, mas quem é que corta carne nessa agressividade? Ele é muito bravo, eu te falei, põe a blusa. Mas ele que tá cortando carne desse jeito? Ele que tá cortando carne, vai, põe a blusa. Não, não põe o brusão, né, filho? Tá, louco, eu fio, eu sou filão, ué, mas de verdade é não, filho. Mas ele é muito bravo, eu tô te falando. Hum, valeu? Vai? Muito bravo. Quem é isso aqui? Quem é você, meu irmão? Oi, velho, esse aqui é meu lu. Eu? Eu, eu... Jeitinho ali sem camisa, tá achando que você tá na casa de quem, velho? Eu, 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 eu consigo só admirar. Seu olhando eu posso a Deus adorar. Seu alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. Eu não sei o que você possui ou o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Quem que era aqui lá? Pai, ele era meu namorado. Ah, é? É, que miserável fugiu, mas eu ainda pego ele, sabia, ainda pego ele, o que que você está olhando aí também.